A consequência é a solução para as atitudes Eu vou entender qualquer aflito é ser maldado de bate com mulher e corre Porque não fui nas contas, é você que escolhe o que você sofre Se tudo que você sofre tá escondido Tudo que eu sofro tá dentro do conf bem guardado debaixo do meu abrigo As sete chaves, meu amigo, eu não te guardo, eu te mato Desculacho, você tá ligado? Não passa de papacho Você é o shikawaru, mas no show de hoje eu te penso Mando meu freestyle pesado e hoje eu prevaleço R.I.N.C.E. na N.B.U.12 Fala o prato, não tá com alto igual o pose Infelizmente, tô com um pose E a VK que veio e só deixou sequela O pose foi o que tomou um pó no desfile lá na passarela E cê vem pra aqui sem receio VK esperava, mas pegou o mic e fez feio Passava na passarela Infelizmente tudo você não passa ela Você tá vacilando uma passarela Você tá na disposição, só que cê sabe que não é favela Porque você tem resgate, não conhece uma desviela Você tá só mostrando aqui na parada Você se deu mal, eu não fiz feio Pergunta aí pra geral Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá pra votação Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai, vai, vai Nós corre dos PM mesmo sem ser traficante Pra não ver escorrer Sangue Nós corre dos PM mesmo sem ser traficante Pra não ver escorrer Sangue Eu vou ser traficante Nessa sessão Trafico hoje Quilos de informação Trago no meu porta-mala Todas minhas ideias Trago pra compartilhar E doar pra vocês Na plateia E a VK do tamanho de um bebê prematuro Tá ligado Que freestyle ruim eu não maturo É desse jeito Disso aqui eu vou dar A melhor ideia Você terminou Pedindo voto pra plateia Doar banho de um bebê prematuro Infelizmente esse é o país Esse é o futuro Porque o meu verso é ideologia É vitais O bebê é prematuro Porque aqui é o homem Quem aborta mais E essa vida aqui não é brincadeira A VK é traficante Traficante de madeira E você só bebe lentinho O pai que mais aborde Então faz o seu Cri no seu caminho O tamanho é pequeno Mas chego no comeback Pequeno é a estatura Não o tamanho do meu rap Se você quer falar Mais nessa sessão Vem embora pra sua casa Se não perjurares do busão Eu tô mandando no R.A.V. Mas tem quem te dá pra dar Tem uma parada que eu vou ter que te explicar Uma pergunta Um verso que arregaça Se o transporte é público O que será que a gente paga? O que será que a gente paga? Vamos lá pra votação? Vamos lá pra votação Vamos vocês, mano Quem acha aí Que a dupla mais criativa Que a dupla mais criativa Foi no segundo round Começou aqui, né? Foi o Guedes e a VK Faz barulho Aí Quem gostou das rimas do BRN E Chica Maron Faz barulho aí, familiar Aí Fazer camão já? É, camão já Levanta a mão pra cima Quem gostou Mais das rimas da VK E do Guedes No segundo round Pode apagar Pode apagar não Pode baixar Levanta a mão pra cima Quem gostou mais das rimas Do BRN E do Chica Maron No segundo round Levanta a mão pra cima aí É, mano Guedes e VK Próxima fase Salma de bola Pro BRN Chica Maron Aí, Fabio Dois a sério, mano Aê Vai só mais começar a final Quando o geral não gostar aqui, mano Quando o geral não vir pra frente Quem tiver aí, mole Costa mesmo, família E do Chica Maron 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 E do Chica Maron